Olá meninas e meninos! Gente, eu vou ensinar vocês hoje uma receitinha lá do canal da Mamas, vocês já estão vendo o título aí, farofa de arroz. Sobra de arroz, gente, não vai só fazer bolinho de chuva não, vamos fazer uma bela farofa e ó, já vou falando, guarda essa receita para o Natal, para o Réveillon, porque dá para vocês pegarem as sobras até do Natal, um chester ali desfiar, uma sobra de churrasco e vocês emendarem nesse arrozinho e aproveitar. Então, guarda essa receitinha para a festa de fim de ano, para o seu dia a dia, porque essa farofa é divina e hoje a gente é farofeira, a gente adora. Então, aqui eu tenho sobra de arroz, eu tenho quatro xícaras aqui, gente, geralmente é três xícaras, como tem quatro, eu não vou desperdiçar, vai quatro mesmo. Está vendo arroz que sobrou da janta de ontem? Fica aí. Azeitona Mamas lá usou verde, como eu não tenho, eu vou usar preta, quem não gostar, não coloca. Uma xícara de farinha de mandioca torrada, uma xícara, se precisar põe mais, pimenta do reino, sal, se precisar, tá? Aqui tem uma cenoura que eu passei nesse cortadorzinho aqui, está vendo? Que passa nesse cortadorzinho, aí fica assim a cenoura, está vendo? Eu acho que fica mais bonitinho do que ralando no tradicional ali no... Mas quem não tiver, lógico, faz no ralador normal. Aqui nós temos, eu não tenho um gomo assim certinho, porque eu tinha tirado uma ponta, né? Então, eu tenho tirado essa ponta, seria um gomo, né? De linguiça calabresa. Bacon, aí vai de vocês, gente, se tiver mais arroz, menos arroz, vocês aumentam ou diminuem essa proporção, né? Coloquei um fiozinho daquele azeite, aqui tem meio pimentão vermelho, mas pode ser o amarelo, pode ser o verde, quem não gostar não põe, aqui pimentão na farofa fica top. Cebolinha, não tem salsa, só cebolinha mesmo. Aí vocês podem pôr coentro, salsa, né? O famoso cheiro verde. Uma cebola pequena ou, né? Ou se for grande, metade, dois dentinhos de alho. Aí aqui na panela que eu tirei o arroz, eu aproveitei a minha panela, tirei o arroz para colocar ali, aí eu coloquei um pouco de azeite e coloquei para cada xícara de arroz um ovo. Então, tem quatro ovos aqui que eu fiz mexido, coloquei um pouquinho de sal e orégano. Mamis fez com ovo cozido. Eu não gosto de pôr ovo cozido, porque a gema se perde, se esfarela todo ali e acaba sumindo da farofa. Então, eu gosto de fazer assim, mexido, mas você pode pôr ovo cozido, que nem a mamis, ou mexido, tá legal? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou refogar essa calabresa e esse bacon. Na hora que tiver douradinho, eu vou voltar com vocês, porque a gente vai começar a acrescentar os ingredientes. Lembrando, se for final do ano e você quiser fazer essa farofa, dá para vocês colocarem para quem gosta, uva passa branca ou uva passa preta. Fica muito bom também. Se tiver sobras de chester, de peru, dá para vocês aproveitarem, pernil, sabe? Ai, pensou em um pernilzinho? Lombo. Geralmente se usa lombo, pernil, chester, peru, tu sabe assim, aquelas sobras mesmo que fica? Dá para vocês fazerem essa farofa no outro dia, gente, todo mundo comer de joelho, comer rezando. Então, daqui a pouco eu volto. Gente, vocês estão aqui em cima do fogão, ó. Não se mexe muito mais, gente. Agora eu vou colocar a cebola e o alho. Vou dar aquela refogadinha, refogadinha. Maquia. Refogadinha, dinhadinha, dinhadinha. Vamos criar a nossa cebola? Cedebian, cantando agora também, hein? As gravadoras aí, ó, pode contratar a dupla, Debian. Bom, gente, eu vou deixar dourar. Assim que dá uma douradinha, eu vou colocar o pimentão, a nossa azeitona e aí eu volto. Ó, gente, nem chegou a dourar muito, só deu uma leve murchadinha. Aí eu vou colocar agora o nosso pimentão. Mexe. Vou colocar a azeitona, para quê? Para a azeitona já ir aromatizando tudo aqui, ó. Mais ou menos, acho que é 100 gramas de azeitona aqui nessa embalagem. Acho que é umas 100 gramas assim ali. Vou colocar só um pouquinho de pimenta. E a Mami colocou pimenta vermelha, aqui eu tô pondo um pouquinho de pimenta do reino. Ó, mexe. Aí aqui vocês podem pôr o tempero a gosto, de vocês aí. Né? Ó. Aí mexe, para dar uma murchadinha e eu já volto. Olha só, gente, agora vamos colocar a nossa cenoura. Fica bem colorido, né? E eu tava falando pro Ian no Natal, gente, como a gente compra muito aquelas castanhas, nozes, dá pra vocês também estarem colocando, sabe? Em lâminas, é castanha em lâminas ou nozes, né? E a gente consome, né? Avelã. Então imagina aquela... aquelas castanhas assim aqui também no meio do arroz. Eu tô dando opção pra vocês, né? Que vocês podem estar utilizando essa farofa, não só no seu dia a dia, mas no Natal, no Ano Novo, num dia de pai, dia de mãe, Páscoa. Então é uma receita pra vida, né? Uma receita que você pode servir num churrasco, num aniversário, num franguinho assado. Eu mesma tô fazendo uma receitinha ali, que já vai ter ido primeiro no canal pra vocês, de frango, que vocês podem estar comendo um assado com essa farofa, né? Fica muito bom. Agora eu vou colocar a cebolinha, ó. Tudo rápido assim. A cenoura vai dar uma murchada, tá? Mas não deixa cozinhar demais pra não se perder ela, porque ela tá bem fininha, ela cozinha muito rápido. Então pra não, sabe? Não deixar ela ficar muito quebradiça, sumir. Eu não quero que ela suma aqui. Ó. Hum, que delícia. Vocês não tem noção do cheirinho, cara. É muito bom. Ó. Tá vendo? Já vou colocar o nosso o ovo. Ó. Estampar, gente. Desculpa que eu tô... Tô sem ver. Que eu tô filmando ali. Eu ia tá lavando os quintais ali. Agora mexe. Olha que bonito. E vai aumentando essa farofa. Vocês viram? Já tá aumentando aqui, né? ó. Você fala, ah, Debbie, mas se fosse fazer com sobra de pernil, de carne, fritou, vocês vão lá, frita a cebola aí no caso primeiro. Se for com o bacon e a linguiça, fazem o frito bacon e a linguiça, aí põe as sobras de carne. É feio falar sobra, mas é sobra, gente. É sobra de arroz, é sobra de carne. De pernil, de frango, seja do que for, põe, aí segue a receita que continua, tá? Aí vamos colocar nosso arroz, nossas sobras de arroz. Ó, nossas quatro xícaras. Vamos dar uma mexida. Olha como é que rende, gente. Hum, vocês não tem noção do cheirinho. Mamis, ó a sua receitinha aqui, ó. Gente, aos poucos eu tô trazendo a receitinha lá do canal da Mamis pra vocês, tá? Sei que vocês estão ansiosos, estão me pedindo muitas receitas, mas a gente vai trazendo, tá? Tô tentando trazer aqui as receitinhas aos poucos. Agora eu vou dar uma aquecida nesse arroz, gente, antes de pôr a farofa. Gente, eu provei, não precisa de sal. Agora eu vou colocar nossa uma xícara de farinha de mandioca torrada e vamos mexer. Gente, bem, a nossa farofa de arroz já está pronta. Tá um cheiro divino. Ó, agora é só mexer. Nossa, e olha como rende, gente. Eu já coloquei nessa panela porque eu sabia que o negócio ia render, viu? Ó. Tá vendo? Eu já vou desligar, bem se dizer, porque a farofa já é torrada, né? Então não precisa ficar muito tempo aqui. Agora eu vou desligar. Desliguei pra agregar bem aqui. Pode ter uma cebolinha e salsa à parte pra vocês colocarem por cima também, tá legal, gente? Nossa, olha que delícia. E olha que bonito que fica, tá vendo, gente? Fica colorida, cheirosa e você não desperdiça nada, ó. Receitinha mara, hein? Magnificerna. Aí, mamis, olha que linda, gente. Então vou arrumar numa travessa, vou pôr um pouquinho pro Ian e já volto. Maldade, né? Música Então, gente. Vamos lá, né? Eu tava aqui comendo, sabe? Só um pouquinho, né? É, só um pouquinho, tava aqui, ó. Ai, que delícia, gente. Eu amo farofa. Meu Deus, isso daí tá muito divino. Muito. Vamos ver, gente. Vamos lá, hein? Receitinha de mamis, hein? Ó a responsa, hein? Mamis, aí, ó. Ficou bonita? Olha, gente, que linda. Pensa isso aí. Isso aí no churrasquinho, né? Eu também. Nossa. Farofa pra vida, gente. Guarda essa receitinha. Hum, aquelas festas de fim de ano de empresa. Você tem que levar um prato. É mesmo. Aquelas festas de empresa, é verdade, que fazem aquelas coisas. Leva esse que você vai fazer um sucesso. Ah, e é divino. Que coisa que a gente tem, se você tiver na sua geladeira, você vai pôr. Hum, hum. Mais ou menos isso. Olha, a azeitona preta deu um toque. Deu. Não precisou pôr sal, gente. Não. A linguiça já é salgada, o arroz já foi cozido com sal. Hum, hum. Então, não precisa. Só se você gostar do seu paladar mais salgadinho, né? Mas não tem necessidade, não. Nenhuma. E aí, vocês colocam o que vocês gostam, né? Muito bom. Mamis. E aí, mamis? E aí, ó. Uh! E, gente, se você gostou, não esquece de deixar nosso joinha. Uhum. Compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais, no grupo de WhatsApp. Divulga aí. Ajuda a divulgar o canal do Debian. Não é? Vamos chegar ao milhão, se Deus quiser. Vamos lá, hein? E segue a gente no Instagram. Arroba de bem receita. Ah! Porque, gente, lá a gente conversa, posta fotinhos, interage com vocês. Né? É bem gostoso, assim. É uma proximidade que a gente tem. Se fizer alguma receita, marca a gente também lá. Manda no meu direct, que eu sempre printo e coloco no meu stories. Exatamente. E também coloco o link da receitinha pra quem ainda não viu também poder ver no canal, né? Então, um beijo pra minha mamis linda. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha do canal da mamis. Muito bom, gente. É, né? Eu tava comendo, mas ele também não para, não. Eu mexo na sobrancelha, né? Um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!